Eu tenho certeza que você quer aumentar sua renda e trabalhar com um bom produto. Um produto que não vai te dar, em hipótese de alguma, dor de cabeça. Então tá aqui, olha, um lugar maravilhoso que é a Romanel. É uma grife em folhados a ouro 18 quilates. Vocês já existem há quantos anos? Há 13 anos. Há 13 anos e exportam para mais de 40 países. Isso tudo, gente, é porque eles realmente têm know-how, têm experiência e trabalham com um produto de primeiríssima qualidade. Os produtos aqui, inclusive, não dão alergia. É um folhado a ouro 18 quilates maravilhoso, tá? Ele não tem níquel, portanto, não dá alergia mesmo, na verdade. Não dá mesmo. E as formas de pagamento são variadas? Variadas. Nós temos quatro formas de pagamento. E olha, o importante é que você vai ter uma joia folhada a ouro com design especial, com uma das melhores joalherias do mundo, tá? E com um acabamento muito esmerado. Então é, sim, um produto diferenciado. Vem aqui, deixa eu começar a te mostrar algumas coisas. Você tem aqui kits bárbaros com anéis, com brincos e você mesmo pode montar de acordo com o seu gosto. Agora o legal é o seguinte, nas compras acima de 150 reais, vocês dão o quê de brinde? Esse kit aqui de brinde para o cliente. Esse kit de brinde, que vai com espelho, com medidor de dedos, e ele é super bonito, olha, todo bordado. E ainda, a bolsa da Romanel, para que você possa levar o seu kit até a casa da cliente. E comprando, na primeira vez, você escolhe um desses brincos. São brincos lindos, com design totalmente especial. Pode ter certeza que você vai estar trabalhando com um produto excelente de qualidade, vai vender muito, não vai ter dor de cabeça. Portanto, entre em contato de segunda a sexta, das 8h30, 5h30, no sábado, das 9h a 1h, a Barão de Paranapiacaba, 56, pertinho do metrô da Sé. E o telefone daqui? 3105-3141. Romanel. É a Grife, hein? Folhados a ouro, 18 quilates. Você vai adorar. São lindas, vem. São lindas, vem.